Infelizmente, o mundo do futebol perdeu Pelé. O maior jogador de todos os tempos, eu considero dessa forma, o rei do futebol acabou sendo vítima de um câncer que já vinha cometendo já faz alguns anos e a saúde dele se deteriorou bastante na última década. Ele que, durante muito tempo, passou uma imagem de muito vigor físico, mesmo depois que encerrou a carreira, ele passava uma imagem de um grande vigor, parecia ainda muito aquele atleta que encantou o mundo nos anos 50, 60 e 70. Já teve uma queda de saúde bem acentuada nos últimos anos e acabou falecendo nesta semana. O primeiro momento, óbvio, é momento de homenagens, é momento de despedida. Então, o Brasil, o mundo, se despedir dele adequadamente e depois pensar em homenagens que sejam justas. E olha que algumas homenagens, talvez, em alguns lugares, talvez nem sejam suficientes, mas são necessárias. Então, a cidade de Santos ou o estado de São Paulo, a cidade de Três Corações também, Bauru também é a cidade onde ele cresceu. Mesmo no Rio de Janeiro, porque alguns dos grandes momentos do Pelé foram vividos no Maracanã, tanto como jogador do Santos como jogador da Seleção Brasileira, numa época que a Seleção Brasileira jogava demais no Maracanã. Era realmente a casa da Seleção Brasileira. Então, no meio do futebol, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, várias homenagens são cabíveis, necessárias. Mas a gente não tem que só ficar pensando nisso. Onde a gente vai botar o nome do Pelé? Se vai botar o nome em avenida, em estrada, em estádio de futebol, vai ter um monte. E isso é necessário, tem que acontecer mesmo, é justo. Mas não é só isso. Não é só preservar o nome dele em logradouros públicos. Eu acho uma grande homenagem que é necessária fazer ao Pelé, e que nisso o futebol brasileiro tem que fazer, é ter uma obra de referência que mostre ao mundo o que foi o Pelé jogador. E até o que foi o Pelé pessoa, inclusive com todos os seus defeitos, inclusive com os casos dele empresário que não deram certo, o caso da filha da Sandra Regina que ele não quis reconhecer. Tem até isso, tem que mostrar o que foi o ser humano Pelé também. Tem que mostrar tudo, mas mostrar também o que foi o Pelé jogador. Porque a memória do que foi o Pelé jogador está ficando cada vez mais distante. Muita gente que viu o Pelé jogar, sentiu o que foi o Pelé, viu o tamanho que o Pelé teve, já está ficando para trás. Pessoas que já envelheceram, são pessoas que às vezes já não têm voz mais tão forte no debate público, pessoas que talvez não tenham mais tanto destaque, tanto espaço na mídia, ou pessoas que já morreram mesmo. Muita gente que viu o Pelé jogar já não está mais aqui também. E daí, muita gente que sabe do que foi o Pelé, já é por base de pesquisa, por ter ido buscar, por ter estudado, por ter lido, até o meu caso, eu nasci em 78. Eu nasci um ano depois do Pelé encerrar a carreira dele no Cosmos. Então, tudo que eu sei do Pelé foi porque eu ouvi de pessoas mais velhas falando, mas também porque eu fui atrás, fui pesquisar, e muita gente também. Mas isso é uma coisa que cada vez menos tem acontecido. As novas gerações vão ter outras referências. Então já tem uma geração que tem como referência maior a época do Maradona, ou a época do Zidane, do Ronaldo Fenômeno, e agora do Messi, do Cristiano Ronaldo. Então, a memória do Pelé vai ficando para trás. E muitas vezes, os debates sobre o que foi o Pelé, e a questão nem se ele foi o maior ou não, o maior jogador de todos os tempos ou não. E eu acho que ele foi. Eu considero ele o maior de todos os tempos. Eu até abri o vídeo falando isso. Mas muitas vezes, essas discussões começam a se contaminar por inverdades, ou argumentos distorcidos, falsos, que muitas vezes tentam minimizar o que foi não só o Pelé, mas o que foi o futebol da época dele. Então, na Europa, por exemplo, começou a crescer muito uma versão que ele jogaria contra time de fazendeiros. Como se os adversários do Pelé fossem jogadores amadores. Não eram. Ou como se o Pelé não jogou na Europa. E até saiu ali, agora, quando a Argentina foi campeã do mundo, querendo justificar que o Messi seria o maior de todos os tempos. Quem quiser achar isso, pode achar. Mas, usando como um argumento contrário ao Pelé, é o fato dele não estar jogando na Europa. Sendo que o Brasil teve o seu momento mais glorioso no futebol. O Brasil teve uma seleção que, para muitos, foi a maior seleção de todos os tempos, a seleção de 70, com base só em jogadores que jogavam no futebol brasileiro. Porque, na época, poucos jogadores saíam no seu país para jogar. Então, jogar no futebol brasileiro não era um demérito maior do que jogar no futebol espanhol. O futebol brasileiro, naquela época, era muito mais forte que o futebol espanhol. Ou que o futebol francês. Porque o futebol espanhol não estava apinhado de jogadores estrangeiros. Tinha alguns. Já tinha um pouco. Real Madrid, principalmente, conseguia contratar alguns. Mas não era como é hoje. que os clubes viram seleções internacionais. Não, a maioria dos jogadores continuava sendo espanhol. Então, tem essa ideia de que o Pelé jogava contra time de fazendeiros. Ou, na época do Pelé, a marcação era muito fraca. Daí você vai ver vídeos do Pelé. Daí você vai ver que, de fato, não havia uma marcação intensa quanto é hoje, mas quando a marcação chegava, chegava para quebrar. Porque não existia nem cartão na época. Não existia cartão. O cartão amarelo, o cartão vermelho, foi criado na Copa de 70. Então, o Pelé jogou com o regime de cartões no futebol só no finalzinho da carreira dele. Boa parte da carreira dele não tinha cartão. E tinha pancadaria para todo lado. Até porque não tinha tanto transmissão de TV, não tinha tanto vídeo. Então, muitas vezes, árbitros que fossem lenientes com marcadores violentos passavam batido. Então, assim, medicina esportiva naquela época era muito menos evoluída que hoje. Então, o jogador contundia mais ou jogava muito mais no sacrifício do que hoje. porque tinha muito menos cuidado. Aí falam que amistoso. Ela fez um monte de gol de amistoso. Amistosos, na época, eram importantes. Os times, as seleções ou os clubes levavam amistosos a sério porque era uma fonte de renda importante numa época em que não tinha milhões de direitos de TV. Numa época em que não tinha tantos campeonatos quanto hoje. Então, uma forma de bombar o seu faturamento era marcar superjogos. então, você marcava superamistosos ali porque você lotava o estádio a bilheteria era a principal fonte de renda dos clubes então, você marcava superjogos. Então, jogar amistosos era uma fonte de renda importante e ganhar esses amistosos era importante porque era a melhor forma de você testar. Então, tem várias histórias ali que começaram a ser distorcidas. Se você ainda acha que quer achar que outro jogador foi maior de todos os tempos é uma escolha. eu ainda vejo o Pelé como maior de todos os tempos mas, mais importante do que definir cravar se ele é ou não é contar direito a história dele e a história dele está sendo cada vez mais mal contada porque a história dele está ficando para trás está ficando antiga e muita gente tem interpretado o passado tem interpretado a época do Pelé com o olhar do presente com os parâmetros do presente com as referências do presente hoje, não jogar na Europa é uma coisa que que pode, de alguma forma dizer, falar contra sobre o nível técnico de enfrentamento que um jogador tem naquela época, não então, certas coisas tem que ser mais bem contadas e até o impacto midiático o impacto global que o Pelé tinha o Pelé, mesmo depois de encerrar a carreira ele talvez tenha sido o único atleta o único atleta que eu me lembro que sempre foi tratado como chefe de estado quando o Pelé ia para um determinado lugar ele recebia tratamento de chefe de estado ele não recebia tratamento de um super atleta de um super ídolo do esporte ele recebia tratamento de chefe de estado ele ganha uma área ele era visto como alguém diferente como alguém especial como se fosse um chefe de estado e no caso o estado que ele representava era o futebol às vezes podia até ser o Brasil mas muitas vezes era o futebol como um todo ele era grande representante global do futebol era o chefe do estado do país futebol que é um país espalhado pelo mundo inteiro e isso não vem à toa isso vem porque já na época dele ele era muito grande ele era muito grande então essa história dele precisa ser mais bem contada e esse vídeo é para falar isso por exemplo a CBF até poderia apoiar algum grande grupo de mídia poderia brasileiro ou estrangeiro pode preparar um grande material para ser um material definitivo sobre material definitivo é um termo meio pertencioso mas um material de referência forte sobre o que foi e o que representou o Pelé como jogador principalmente então buscando imagens o filme Pelé Eterno ele é muito bom na pesquisa de jogos gols jogadas do Pelé mas ele como produto final ele ainda falha muito teve um documentário no Netflix mas o documentário foca muito na trajetória do Pelé em copas do mundo principalmente na copa de 70 então esse documentário ele até tem qualidade mas assim ele não engloba tudo que personagem eu imagino que o personagem desse tamanho merece uma série uma série como o Michael Jordan teve então uma série sobre o Pelé com vários episódios e aí pode ser no serviço de streaming e uma coisa que eu acho fundamental esse material tem que ser feito no mundo inteiro não adianta só fazer aqui no Brasil sair entrevistando um monte de jornalista brasileiro ou ex-jogador brasileiro tem que entrevistar algum jornalista alguns ex-jogadores brasileiros quem viu tem que mas não é só aqui no Brasil tem que ir na França tem que ir na Argentina tem que ir na Alemanha tem que ir na Itália tem que ir nos Estados Unidos né o impacto que o Pelé teve nos Estados Unidos tem que ir na África pra entrevistar no México tem que entrevistar pessoas nesses países ex-jogadores que enfrentaram o Pelé na época dele ou gente que acompanhou o Pelé no seu auge que viu o Pelé jogar falar o que ele foi e pra ter vozes do mundo inteiro porque daí se tem muita gente que acha que é o fanismo brasileiro falar que o Pelé foi o maior jogador de todos os tempos então ver um alemão falando um argentino falando um americano um mexicano um italiano gente lá falando o que era ver o Pelé jogar naquela época o que representava o Pelé jogando e esse tipo de obra ainda não existe e agora o Pelé nos deixou isso limita de alguma forma porque você não consegue por exemplo fazer mais as entrevistas com ele pra tirar histórias ainda que se dê pra fazer muita pesquisa em relação a muito do que ele já falou por aí pra reconstruir boa parte disso e usar como imagem e de repente buscar imagens de arquivo ali pra retratar mas ainda tem gente por aí que jogou com o Pelé que viu o Pelé jogar então ainda dá pra ir atrás dessas pessoas dá pra fazer um material grande um material de impacto global sobre o que foi o Pelé porque recentemente ali na semana da final da Copa do Mundo até viralizou um vídeo que é um vídeo antigo que já tinha viralizado algumas vezes mas de novo teve uma nova onda de viralização dele nas redes sociais que é um vídeo que mostrava grandes jogadas de jogadores mais recentes Maradona, Messi Cristiano Ronaldo Zidane, Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Fenômeno vários jogadores Bergkamp, Cruyff vários jogadores dos anos 70 pra cá principalmente dos anos 2000 pra cá fazendo grandes jogadas clássicas dele e intercalando com imagens do Pelé fazendo a mesma jogada mostrando como o Pelé criou como tudo que a gente vê dos grandes craques das últimas décadas fazendo o Pelé já tinha feito antes e num podcast do site The Athletic que é um dos principais sites de cobertura esportiva do mundo o site tem um pé no Reino Unido e um pé nos Estados Unidos num podcast dele sobre futebol um dos jornalistas que tava falando sobre isso sobre o Pelé ser o maior de todos os tempos ou não ele chega e até fala que olha o Pelé ele paga por muita gente não ter visto o que ele fez e quando esse vídeo viralizou na semana nos últimos dias ali com as jogadas do Pelé muita gente reagiu me respondendo nossa eu não sabe muita gente estrangeiros europeus americanos respondeu falando nossa eu não sabia que ele fazia tudo isso porque pra gente ver certas jogadas do Pelé virou um senso comum a gente vê na internet a gente vê na televisão programas históricos aí a gente liga lá na TV tá mostrando o lance mas lá fora não então muita gente não viu as jogadas do Pelé por exemplo o gol contra a Suécia na final da Copa de 58 que ele chapela o zagueiro e chuta de voleio tem gente que não vê esse gol esse gol passa direto aqui na TV do Brasil porque foi um gol de título do Brasil mas lá fora nem sempre vê as jogadas do Pelé na Copa de 70 o drible de corpo Mazurkiewski no Brasil Uruguai a tentativa do gol de um meio de campo contra a Tchecoslováquia mesmo o gol de cabeça contra a Itália muitas vezes não aparece o gol contra a Tchecoslováquia que ele é lançado mata no peito e chuta muitas vezes não aparece por quê? porque não é um assunto que tá no dia a dia deles como tá no nosso os gols do Santos que ele fez pelo Santos na final do Mundial de Clubes contra o Benfica do Eusébio esse é um gol que às vezes aparece na TV às vezes a outra gente vê não é um gol que aparece na TV lá fora por quê? porque assim não tem interesse deles em mostrar eventualmente Portugal pode mostrar um pouco mas foi uma derrota do Benfica também então certas jogadas não aparecem eles não veem tanto então tem que tem que dar uma esfregada na cara tem que mostrar porque a imagem do Pelé e o que vai ficar daqui pra frente é muito importante tão importante quanto as homenagens que tem que ser feitas assim por tudo que ele fez e claro não tô falando que tem que ser chapa branca tem que só ficar não tem que falar tudo que foi o mundo de documentários de hoje já mostra que assim o público aceita e quer personagens complexos o Maradona era um personagem complexo também o Maradona que é idolatrado é um personagem com vários problemas também ao longo de sua vida e se pegar os personagens de hoje o Messi o Cristiano Ronaldo também tem problemas também tem problemas entendeu então assim que as pessoas podem levantar podem questionar certas posturas deles entendeu todo mundo tem todo mundo tem e tem que ser falado sim tem que ser falado a questão aqui é defender inclusive a informação correta mas o Brasil se essa iniciativa não vir lá de fora o Brasil tem que tomar essa iniciativa nem que seja cutucando provocando ajudando a mobilizar pra que esse material seja porque esse material hoje não existe não existe tem o Isto é Pelé também que é um filme mais antigo ainda tudo mais assim tem um material que é muito antigo e muitas vezes só ficou com impacto local aqui no Brasil tem que ter alguma coisa de impacto mundial como o Last Dance do Michael Jordan teve impacto mundial tem que ser algo nesse nível assim pra preservar o que foi não só o Pelé mas o que foi o futebol da época dele e o que ele representou o que ele mudou não só no futebol mas até na vida das pessoas o que ele mudou o impacto que o Pelé teve na sociedade que não foi pequeno não se gostou do vídeo dá joinha não gostou dá joinha pra baixo se inscreve no canal clica no sininho pra receber a notificação é só a playlist pra que tá com o livro pra ver vídeos aqui sobre futebol nacional terças e sextas normalmente vez ou outra pode pintar alguma edição extraordinária quando os acontecimentos sugerirem tá bom tchau 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 tchau